A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o despacho saneador à seguinte matéria. Projeto de Lei 496.4 de 2019, autor deputada Paulinha, dispõe sobre as associações de municípios do Estado de Santa Catarina, prevista no artigo 114, parágrafo 30 da Constituição Estadual. Esse despacho saneador, só para orientar vossas excelências, ele só corrige esse parágrafo que ele saiu de forma equivocada, como 30, não tem parágrafo 30, é parágrafo 3º. Então, o despacho saneador é só para corrigir esse pequeno probleminha redacional. Farei a inversão de pauta nesse momento. Pedidos de informação. Pedido de informação 676, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Educação e da Segurança Pública, informações acerca da obra de unidade da Polícia Civil e IGP em Itajaí. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontrem. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 677, autor deputado Adrianinho, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da existência de plano de investimento na Escola Santa Cruz, no município de Canoinhas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontrem. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 678, autor deputado Laércio Schuster, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura, informações acerca do processo de retirada das placas de sinalização de estabelecimentos à beira da rodovia SC 390. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontrem. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 946, autor deputado Adrianinho, apelando ao governador de Estado que seja disponibilizado o serviço de radioterapia no Hospital Regional Terezinha Gaio Baço. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontrem. Aprovado por unanimidade. Moção 947, autor deputado Laércio Schuster, apelando ao superintendente do DENIT por melhorias e concertos dos buracos existentes na rodovia BR-470, próximo ao número 4720, no bairro Fortaleza, em Blumenau. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 948, autor deputado Maurício Scudilar, que cumprimentando o atleta Vinícius Antônio de Almeida pela conquista do primeiro lugar no Ride Júnior 2021 Festival Brasil Ride. Wipe Up. Nossa. Realizado no município de Botucatu, Estado de São Paulo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 950, autor deputado João Amin, cumprimentando o senhor Cláudio Jakoski, pelo cargo de presidente da Associação Brasileira de Instituições Comunitárias da Educação Superior. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 951, autor deputado João Amin, cumprimentando o senhor Murilo Capela, pelo lançamento do livro Valério José de Matos, A Saga de um Realizador. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 952, autor deputado João Amin, cumprimentando o senhor Judinei Otto Fusenrenter, pela eleição para ocupar a cadeira quarta da Academia Catarinense de Letras. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 953, autor deputado João Amin, cumprimentando a senhora Cátia Rebello, pela eleição para ocupar a cadeira 7 da Academia Catarinense de Letras. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 954, autor deputado João Amin, cumprimentando o senhor André Guigi, pela eleição para ocupar a cadeira 12 na Academia Catarinense de Letras. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado João Amin. As minhas moções, pedido de informação, requerimento, pode ficar tudo para amanhã. A gente tem projeto importante para votar. Então, se puder dar início à ordem do dia e a obstrução for fazer aí as minhas moções, pedido de informação, requerimento, as minhas, pode ficar tudo para amanhã. Não tem problema nenhum. Não será problema, João, porque nós temos tempo. Moção 955, autor deputado João Amin, cumprimentando o senhor Humberto Grilo, pela eleição para ocupar a cadeira 22 na Academia Catarinense de Letras. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 956, autor deputado João Amin, cumprimentando a senhora Maria Tereza Mascarenha Passos, pela eleição para ocupar a cadeira 25 na Academia Catarinense de Letras. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 957, autor deputado João Amin, cumprimentando a rede feminina estadual de combate ao câncer pelos 60 anos de atuação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 958, autor deputado João Amin, cumprimentando a Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, pelos 40 anos de atuação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 1903, autor deputado Adrianinho, solicitando ao presidente da CASAM informações acerca das obras de melhoria da rede de tratamento de esgotamento sanitário no município de Xancherê. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 1.2.2021, autor deputado Júlio Garcia, altera o anexo 2 da lei 16.720 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de denominar Flanquim Locatelli, o trecho da rodovia SC446, compreendido entre os municípios de Lauro Miller, quilômetro zero, e a localidade de Barro Branco, quilômetro três. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 13.6.2020, autor deputado Kennedy Nunes, autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte, acompanhado por seus tutores nos meios integrantes do sistema de transporte por ônibus, VLTs, metrôs e trens no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 152.5 de 2021, autor deputado Bruno Souza, acrescenta o parágrafo 4º do artigo 40 da lei 10.297 de 1996, a fim de prever as modalidades possíveis de restituição do excedente nas operações de substituição tributária. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 171.8 de 2021, autor deputado Ricardo Alba, altera o anexo 3º da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas do Estado de Santa Catarina para o fim de instituir o março-borgonha como mês de conscientização sobre o mieloma múltiplo no Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 200.7 de 2021, autor governo do Estado, autoriza a sessão de uso de imóvel no município de Curitibanos. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 284.5 de 2019, autor deputado Waldir Cobochini, dispõe sobre a celebração de convênio entre os hospitais filantrópicos e o governo do Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 298.0 de 2021, autor governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Irineópolis. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 359.7 de 2021, autor governo do Estado, altera emendas parlamentares impositivas constantes do anexo 1 da lei nº 18.055 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2021 e estabelece outras providências com emenda modificativa e parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão. Presidente, eu peço para o deputado Marcos Vieira dar uma explanação sobre esse projeto que... Está em discussão o projeto 359.7 de 2021. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, na verdade, deputado Joabim, trata-se de uma correção daquelas emendas impositivas que tiveram erro na sua formatação e que a emenda original não há possibilidade de execução. Então, o Poder Executivo mandou para cá e nós remetemos a cada deputado que foi atingido para poder fazer a retificação da emenda. Simplesmente isso. É a retificação das emendas de alguns deputados da Casa. Não. Não. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Consulto, senhores líderes, se nós podemos discutirmos e votarmos. Extra pauta, os seguintes projetos de lei. Projeto de lei 330.5 de 2021. Autor, governo do Estado, autoriza o Poder Executivo a conceder parcelamento de débito do Imposto sobre Operação Relativa à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação e CMS as empresas que especifica e altera as leis nº 17.649 de 2018, 13.992 de 2007 e 10.297 de 1996. Projeto de lei 398.3 de 2021. Autor, governo do Estado, dispõe sobre o ingresso de bovinos e bubalinos no Estado e estabelece outras providências. PLC 16.4 de 2021. Autor, governo do Estado, institui o benefício especial para adesão patrocinada ao regime da Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina e altera a lei complementar nº 661 de 2015. Projeto de lei complementar 18.6 de 2021. Autor, governo do Estado, dispõe sobre o Estatuto da Polícia Penal do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Projeto de lei complementar 3.0 de 2019. Autor, deputado Bruno Souza, altera a lei complementar nº 170 de 1998, que dispõe sobre o sistema educacional, o sistema estadual de educação, a fim de incluir a previsão da educação domiciliar. Projeto de lei 251.7 de 2021. Autor, deputado João Amin, dispõe sobre os requisitos exigidos para a elaboração do regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo colonial artesanal de leite cru e adota outras providências. Seriam esses, senhores líderes? Não havendo objeção, nós passaremos à discussão das matérias. Em discussão, o projeto de lei 330.5 de 2021. Autor, governo do Estado, autoriza o Poder Executivo a conceder parcelamento de débito do imposto sobre operação relativa à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, as empresas que especificam e alteram as leis nº 17.649, de 2018, 13.992, de 2007 e 10.297, de 1996. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Em discussão e votação, o projeto de lei 398.3 de 2021. Autor, governo do Estado, dispõe sobre o ingresso de bovinos e bubalinos no Estado e estabelece outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Agricultura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Em discussão e votação, do projeto de lei complementar 16.4 de 2021. Autor, governo do Estado, institui o benefício especial pela adesão patrocinada ao regime de previdência complementar do Estado de Santa Catarina e altera a lei complementar nº 661 de 2015, com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, finança e tributação, trabalho, administração e serviço público, com emenda substitutiva global. Em discussão. Presidente, vamos abrir o painel, por favor. Quem está falando que eu não... Gessé, por favor. É que tem gente na minha frente aqui. Deputado Gessé. Não consegui vê-lo. Vossa Excelência quer que abra o painel antes da discussão? Pode discutir primeiro. Ele será obrigatório a votação em painel. Olha aí, obrigado. Obrigado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, eu solicito que votem no painel. E os que reprovam também. Peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota um, vota a favor. Quem vota dois, rejeita. Presidente, encaminhamento de voto. Encaminhamento de voto com a palavra do líder do governo, deputado José Milton Schaeffer. Presidente, esse projeto, ele é um compromisso assumido durante a negociação da reforma da Previdência com o funcionalismo. Uma solicitação feita aqui, principalmente pelos quadros da Polícia Civil, entre outras categorias funcionais, que está sendo cumprido. Está sendo criado um projeto de Previdência complementar que tem o objetivo de suprir, de incentivar a migração de funcionários efetivos do Estado para esse sistema, com isso, criando uma remuneração justa para eles e também desonerando, no médio e no longo prazo, o déficit do Iprev. Portanto, quero pedir aqui voto um para a aprovação desse projeto, tendo em vista que é uma reivindicação. Zé Milton, eu acho que você está discutindo o projeto errado, esse é o da Previdência. Esse é o da Previdência. Justo. Você não está falando da Deap? Não. Estava falando da Previdência. Mas agradeço aí a preocupação. O projeto é uma reivindicação de várias categorias, entre eles e da Polícia Civil. Atende, vai modernizar a Previdência do Estado e vai tornar superavitária, no médio prazo, também o Iprev, e dando uma garantia para o funcionário público que entra hoje de que, quando ele se aposentar, terá lá o seu aporte preservado e administrado pelo SCPREV. Então, nenhuma outra categoria terá nenhum benefício especial a não ser funcionários efetivos e concursados para migrarem para esse plano, que vai trazer um superavit. Quero aqui, presidente, pedir voto um. Para o encaminhamento de voto, com a palavra o deputado Milton Alves. Desculpa, presidente, não é para discutir o projeto? Já havíamos encerrado a discussão. Só no encaminhamento de voto... Já estamos em votação. Para o encaminhamento de voto. Só no encaminhamento de voto, eu, inclusive, já votei. Só deixar claro aqui, para todos que nos acompanham, principalmente para a imprensa de Santa Catarina, para a OAB, que colocou que nós estamos com esse projeto criando privilégios para os deputados, que aqui não está se criando privilégio nenhum, não está se aprovando lei nenhuma que beneficie qualquer deputado ou qualquer servidor público. Esse projeto da Previdência Complementar já existia, foi criado no governo do governador Raimundo Colombo, em 2015, e agora ele está criando um programa de benefícios, de incentivo para que o servidor público efetivo, aquele concursado, somente o concursado dos poderes, possam aderir com incentivo, porque isso vai dar um benefício muito grande para o Estado de Santa Catarina na redução do déficit da Previdência, e vai permitir que servidores que não tiveram, na reforma da Previdência, a integralidade e a paridade conquistada, vai permitir também que servidores que ingressam a qualquer tempo no serviço público, com concurso público, possam, porque agora a lei é só o teto da Previdência, possam fazer a adesão e contribuir para a Previdência Complementar. Então, fazer esse esclarecimento, senhor presidente, porque foi deturbado por falta de conhecimento, por falta de as pessoas terem lido o projeto, dizendo que nós estávamos aqui criando com esse projeto benefícios pessoais para os deputados. Deixando claro que a grande maioria dos deputados que eu falei aqui hoje, se amanhã ou depois vier a ser implementado qualquer tipo de convênio ou contrato com o Iprev para a Administração de Previdência Complementar para os deputados. Eu não aderirei e serei contra. Mais 30 segundos, deputado. E a maioria, sim, o fará. Então, ninguém está criando nenhum benefício. deixaram de explicar à imprensa que, no item acima, abre-se também a possibilidade da iniciativa privada, outros órgãos e instituições também poderem aderir a esse prévio. Então, é isso que tem que ser esclarecido para a população, porque não é justo nós estarmos aqui sendo achincalhados por todo mundo, dizendo que nós estamos aqui criando um privilégio próprio. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Von Ney Weber, para encaminhamento de voto. Senhor presidente, nós debatemos esse projeto e ele apareceu nessa casa porque aqui debatemos a reforma da Previdência. E desde que discutimos a reforma da Previdência, foi um compromisso do governo do Estado, conosco, de encaminhar o projeto chamado PIN, Programa Incentivado de Migração, para poder, ele, se quiser, ter uma previdência complementar. O projeto veio, o governo cumpriu com a palavra, os colaboradores do Estado estavam ansiosos em receber esse projeto e hoje cabe a nós aqui dar o nosso sim ou o nosso não. Quando o projeto vem, e aí me deixa bastante, assim, indignado, inclusive, com as falácias, tanto na imprensa, quanto de murmúrios aqui nesta casa, de que nós estamos recebendo benefício especial, os deputados, inclusive os comissionados. O que diz o projeto da reforma da Previdência complementar? Ele diz o que é, ele diz as vantagens que o Estado tem com isso, ele diz quem pode receber, e no quem pode receber não está deputado, não está comissionado, mas ele diz também lá que o SCPREV poderá administrar o plano de benefício para servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, poderá. Não está dizendo o que vai fazer, e mesmo assim o comissionado tem que dizer o que quer. Então, é lamentável, e eu peço já mais uns 30 segundos, senhor presidente, para complementar a minha fala, para concluir. É lamentável quando, nesta casa, nós, e aqui eu me refiro a nós mesmo, ser tratado como lixo, como estamos aqui para usurpar o Estado. Mais 30 segundos, deputado. Eu não estou aqui para isso, eu estou deputado hoje, não sou. E lá na frente, é a decisão minha, se eu tiver a oportunidade de participar com uma Previdência, simplesmente contribuindo para o SCPREV administrar a minha Previdência. Agora, é a ignorância, e eu tenho dito que é a maior doença na humanidade. Por quê? Porque cabeça, estão criando chifre em cabeça de cavalo, e cabeça de ignorante não adianta lavar com sabonete. Ok, deputado. Encerrada a votação, colho o resultado. Cabeça de ignorante não se lava com sabonete. 20 votos sim, 14 votos não, nenhuma abstenção. Está rejeitado, exceto com o meu voto, que eu declaro ele oficialmente sim. 21 votos a favor, 14 votos não, e uma abstenção. Está aprovado em primeiro turno. Projeto de lei complementar 18.6, 2021, autor do governo do Estado, dispõe sobre o Estatuto da Polícia Federal do Estado de Santa Catarina. Não foi contabilizado o voto. A votação já tinha terminado, e o painel já estava aberto. De jeito nenhum, o senhor teve o tempo suficiente, o senhor teve o tempo suficiente para votar, tem um painel na sua frente, e o senhor não pode declarar o voto depois. Concordo com a V. Exª. Concordo com o deputado João Aminho. Muito obrigado, presidente. Está rejeitado o projeto de lei. Questão de ordem, deputado Marcos Vieira. Questão de ordem, senhor presidente. Eu pergunto, é lei ordinária ou projeto de lei complementar? Projeto de lei complementar. Em discussão, projeto de lei complementar 18.6, 2021, autor do governo do Estado, dispõe sobre o Estatuto da Polícia Penal no Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências. Em discussão? Para discutir a matéria, com a palavra o deputado João Aminho. Boa tarde a todos e a todas. E, de uma maneira especial, os policiais, os antigos agentes penitenciários que nós tivemos a oportunidade de mudar a denominação, os policiais penais. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Eu fico muito feliz de ver essa aglomeração. É sinal de que está acabando a pandemia. Daqui a pouco, nem máscara a mais a gente vai precisar. Mesmo em ambiente fechado, o Criciúma já saiu na frente. Espero que o deputado e o prefeito Clésio Salvaro seja bem-sucedido na sua ideia extraordinária. O Ministério Público já cortou o prefeito, infelizmente. O Ministério Público recomenda. Quem vai decidir é a Justiça. E eu quero, infelizmente, para alguns aqui repetir a fala, mas nem todos os deputados estavam presentes. E nem... Mas me perdoem os que estavam, porque vai ser um pouco de repetição do meu discurso na Comissão Mista, CCJ Finanças e Trabalho. Infelizmente, não foi possível estudar esse projeto, mesmo ele aportando aqui no dia 28 de setembro, porque ele foi colocado extra-pauta ontem na reunião da Comissão Mista e foi agora há pouco de um dia para o outro aprovado. E são mais de 100 artigos, são 100 artigos, quase 100 artigos. Eu solicitar, eu vou solicitar a exclusão do artigo 97, porque é inadmissível aquela pessoa que pediu a exoneração da agenda prisional ou penitenciária, que foi nomeada na vigência da lei em 2009, ter essa exoneração revogada. Em sete anos, e eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, por sete anos, eu nunca vi um artigo parecido, tão extravagante como essa palavra, ela foi falada ontem, e eu copiei para o meu discurso, extravagante e inconstitucional. Geralmente, essas excentricidades, elas acontecem, mas depois têm as suas consequências. Eu me pergunto, e hoje o deputado Cobalquini respondeu que ele achava que era uma pessoa e são quase 90, isso não muda nada. A minha opinião não é pessoal, muito menos pessoalizada, é fazer parte de um parlamento. Fazendo parte de um parlamento é que eu faço e tenho essa opinião. Como é que pode alguém que pediu a exoneração do serviço público ter o seu retorno chancelado por um parlamento? E mais, o lapso temporal mesmo de 60 dias é fato, e esse ano aqui a Assembleia já cometeu alguns escorregões, é fato que o STF e o STJ já decidiram que essa manobra aqui que foi colocada como jabuti é inconstitucional, é ilegal. O deputado Bruno Souza, prudentemente, fez uma provocação à consultoria jurídica da casa pedindo uma nota técnica e essa nota técnica destrói completamente essa ideia que eu não sei de onde é que partiu, mas está no PLC original. É um jabuti isso. O jabuti, quando sobe na árvore, ou foi enchente ou foi mão de gente. Quem prestou concurso público e continua aguardando se vai ter prejuízo ou não, está no seu direito e está e estão se manifestando. o judiciário é óbvio que não vai deixar essa medida perseverar. E esse ano o judiciário já nos deu algumas recomendações, já fez algumas recomendações a nós. Conto com o apoio dos colegas para que não sejamos notícia negativa mais uma vez. E eu quero dizer que eu vou votar a favor do projeto porque depois eu vou ter oportunidade de votar a favor da minha emenda, do meu destaque, porque senão eu não iria votar a favor do projeto e iria repetir a minha votação na CCJ. Mas como eu tenho essa garantia regimental e inclusive ela está em ata, eu gostaria de manifestar o meu voto diferente da CCJ porque agora eu vou ter oportunidade de votar o meu destaque. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. para discutir? Com a palavra o líder de governo e o deputado José Milton Schaefer. Deputado Mauro, senhoras deputadas, senhores deputados, vou tentar resumir porque há pouco já discutimos isso aqui nas comissões. Mas o que nós estamos votando aqui é um projeto muito grande, deputado Fernando Kehler. É o Estatuto da Polícia Penal de Santa Catarina. É um projeto que regulamenta, que estrutura esta carreira, que cria uma remuneração nova para essa categoria de policial penal, dá também uma estruturação do departamento e, por consequência, também das unidades prisionais de Santa Catarina. A ausência dessa regulamentação prorroga muito a discussão de inúmeras demandas e problemas judiciais. É verdade que nós temos um sistema prisional que é um dos melhores do país, mas também é verdade que os trabalhadores dessa área não têm uma carreira que reconhece a importância crucial que eles têm na segurança pública do Estado. Estão todos de parabéns pelo trabalho que desenvolve, mas o governo do Estado, através da Secretaria de Administração Prisional, também da Casa Civil, encaminha para cá um projeto muito grande. Nós não podemos nos ater apenas um artigo desse projeto e ele precisa ser aprovado no dia de hoje porque dentro dele, além da estruturação dessas carreiras, também está a autorização para prorrogar os contratos de agentes prisionais temporários, caso a gente não aprove no dia de hoje aqui, deputada Dirce. Na próxima quarta-feira, 83 funcionários já serão demitidos e até o final do ano, próximo a 200 funcionários, o que torna inviável o funcionamento de alguns presídios e penitenciárias de Santa Catarina. Por isso, quero parabenizar a Assembleia pela forma célere do debate, por poder estar aqui votando esse projeto. Nós temos também uma outra questão que eu queria chamar a atenção, que são os servidores da antiga Secretaria do Oeste, que foram incorporados pela Secretaria de Administração Prisional, mas que tiveram suas carreiras congeladas há mais de 20 anos e tem pessoas que hoje não podem se aposentar, mesmo tendo 45 anos de contribuição, porque o salário de aposentadoria deles é menos de R$ 2 mil. Então, nós estamos criando um sistema para que eles sejam incorporados à SAP, para que eles possam requerer suas aposentadorias dignas depois de 30, 40 anos de trabalho de maneira justa e equivalente aos seus colegas de trabalho dos últimos anos, fazendo justiça a um quadro de aproximadamente 100 servidores, que ficaram isolados em Chapecó, na Secretaria do Oeste, e que não têm suas carreiras, não têm progressão nos últimos 20 anos e, por isso, causam uma questão social bastante forte que esse projeto também abriga. E quanto à possibilidade de revogação da exoneração a pedido, o artigo 97, já bastante debatido aqui, apenas um artigo de um projeto bastante amplo de estruturação da carreira, vem com o advento da Emenda Constitucional número 104 de 2019, também da Emenda Constitucional 80 de 2020, e da premente necessidade de inovação legislativa para regulamentarmos a Polícia Penal de Santa Catarina. O Executivo catarinense apresenta aqui, perante esta Casa, a proposta do Estatuto da Polícia Penal, contendo, dentre outras, a previsão de, respeitados os requisitos legais, o artigo 79, possibilitar a revogação de atos de exoneração a pedido de ocupantes dos cargos de provimento efetivo de agente prisional e penitenciário nomeados durante e somente pelas leis complementares estaduais 452-472-675. Essa definição jurídica é resultado da fusão de duas grandes necessidades. De um lado, a comprovada carência de servidores do poder público do sistema penitenciário catarinense e, de outro, o desejo de ex-servidores já treinados, preparados, com nível superior, de retornar aos quadros da SAP. Nós sabemos que a Secretaria irá chamar nos próximos meses 300... Mais um minuto para a V. Exª, deputado. Irá chamar nos próximos meses 300, 400 funcionários concursados e que ela precisa de muito mais para dar conta da sua missão que é de cuidar do sistema prisional catarinense. Enfim, temos uma série de argumentos que poderiam justificar a questão do artigo 97. Mas faço aqui um pedido em nome do sistema prisional catarinense, em nome da carreira do policial penal de Santa Catarina. Peço a aprovação desse projeto por uma questão de reconhecimento do funcionalismo público desta área, mas também de emergência, quase de defesa civil, do sistema prisional catarinense. Obrigado, presidente. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Márcio Machado, na sequência o deputado Paulinha. Depois, deputada Adão. Obrigado, presidente. Cumprimento V. Exª, deputado Mauro de Nadal, os nobres colegas da mesa, os colegas aqui do plenário. Vou acompanhar o deputado João Amin, fala o deputado José Milton Schaefer, muito contundente e que apresenta de fato a necessidade de aprovar o projeto, sim, mas agora não com o artigo 97, no qual a pessoa pediu exoneração, pediu para sair, agora aumentou o salário e ele quer voltar. Sobre uma desculpa de um colapso. Só pode ingressar por concurso público e de repente eu peço exoneração, agora está muito bom, muito obrigado, e aí por um dispositivo alienígena na lei, aí eu quero voltar, eu quero voltar, rompendo o princípio da impessoalidade, da moralidade, princípio esse que emana no artigo 37. Então, eu não consigo entender a insistência do governo de colocar e manter esse artigo, uma vez que foi levantado em curto prazo de tempo, e aqui parabenizo o deputado João Amin pela sua expertise, e nos apresenta aqui um relatório da casa dizendo que não tem cabimento, mas o governo quer insistir, o governo quer impor, porque tem a maioria. Então, é alguma coisa altamente fora do contexto normal, como o governador Carlos Moisés gosta de falar, republicano, republicano, é você impor um artigo que é inconstitucional, um artigo que sai fora do contexto. Então, vou votar a favor do projeto sim, mas com destaque da emenda apresentada e ratificada pela minha assinatura, deputado João Amin. Obrigado, presidente. Deputada Paulinha. senhor presidente, eu quero aqui também, brevemente, enaltecer o trabalho da polícia penal agora, a partir desse momento, se assim nós desejarmos constituí-la, que vem sendo construído aí pelas mãos firmes do secretário de Estado, Leandro. Uma das polícias ou uma das ações que, muito tempo liderada pela deputada dignifica o Estado de Santa Catarina. Poucos Estados têm no sistema prisional o desempenho que nós temos aqui. Eu quero lembrar aos colegas que esta matéria aportou na Casa em final de setembro, mas ela é de conhecimento nosso, não meu apenas, que sou membro da Comissão de Segurança Pública, mas de todo o colegiado há muito tempo já, porque desde que a União permitiu que a Polícia Penal pudesse ser construída nos Estados, ela vem sendo debatida aqui conosco, evidentemente com mais consistência com a matéria aportada na Casa. O que eu quero só considerar, senhor presidente, e em demérito algum, desprestigiando o argumento trazido pelo deputado João Amin e outros colegas, é que está se fazendo, num ponto, a construção de uma nova unidade que deixa de ter agentes prisionais para a constituição de uma ação macro da Polícia Penal. É esse o extrato, é essa fotografia que nós temos que olhar. Não é o ponto da inconstitucionalidade, porque não se trata aqui do provimento dioturno e permanente de vagas com a possibilidade reiterada e ad eternum de revisão de uma exoneração no concurso público. Não, nós estamos falando de um momento pontual de recomposição da Polícia Penal, considerando a possibilidade de reingresso de pessoas que já deixaram esse serviço em 60 dias apenas. Então, é um caso de excepcionalidade, não é um caso, senhor presidente, de manutenção permanente de uma situação que poderia ferir preceitos constitucionais no que concerne ao ingresso no serviço público. Nós estamos falando de um projeto de lei que conceitua, cria e compõe o Estatuto da Polícia Penal e a Polícia Penal no Estado de Santa Catarina. Ele tem uma regra transitória, inclusive para contratos temporários. E quero aqui deixar claro que nenhum servidor ou pretenso servidor daqueles que estão em concurso público aprovado aguardando para a assunção terão os seus direitos prejudicados. Nós estamos falando da possibilidade de 87 reingressos pontuais no prazo de 60 dias para auxiliar na recomposição da força da Polícia Penal. E evidente que questões de constitucionalidade precisam ser levantadas, arguídas, mas eu penso senhor presidente que a gente tenha oportunidade aqui nas mãos agora de robustecer a força da corporação do nosso ambiente hoje de segurança pública prisional com a adoção dessas medidas que vão compor hoje a Polícia Penal e mitigar e mitigar esses problemas que emergentemente nós teríamos pela falta de pessoal. É claro que superada 173, nós vamos sim tomar novos concursos públicos para recompor o quadro de pessoal da Polícia Penal, mas imediatamente o que a Secretaria procurou prover é todos os meios possíveis de agregar força pessoal para a manutenção do sistema. E é por isso, senhor presidente, que a gente aqui advoga nessa discussão pela aprovação dessa matéria. Vamos discutir a matéria com a palavra do deputado Adá de Luca. Senhor presidente, boa tarde a todos os senhores. Por conhecer profundamente a necessidade do sistema, eu acho que aqui dentro não tem ninguém que conheça mais do que eu, pela justiça que se faz neste momento, que já deveria ter acontecido há muito mais tempo, com muito orgulho, a nossa Polícia Penal tem certeza que vai fazer com que o Estado de Santa Catarina tenha mais brilhantismo ainda. Pelas inúmeras famílias, certo? Que ficariam desamparadas e depois de tanto tempo que prestaram trabalho ao Estado, eu quero dizer aos senhores que o meu voto é o voto número um e se eu pudesse e autorizado pela bancada, pelo nosso eminente líder, deputado Cobalchini, eu encaminho o voto número um nesse setor das polícias, da nossa Polícia Penal, entende? E que estão aqui os agentes, essas pessoas que nos orgulham, sim, porque o sistema prisional continua sendo ainda um orgulho para o Estado de Santa Catarina perante a nação brasileira. Muito obrigada. Encerrada a discussão, em votação, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores, senhoras e deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota um, aprova o PLC 18.6, quem vota dois, rejeita o projeto. Vai encaminhar? Bancada de Midebista unida, um. Senhor presidente, questão de ordem, primeiro o PLC, depois a emenda, correto? Depois é o destaque. Não vou orientar voto para não correr o risco de ser desobedecida, já que a minha bancada não é tão obediente assim. Obrigada. Meu Deus do céu. Encerrada a votação, colhe o resultado. 34 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em primeiro turno. Em discussão e votação, destaque, com foco no artigo 234 do regimento interno desta casa, requeremos a votação em separado do artigo 97 do projeto de lei complementar número 18.6, 2021. requerentes, deputado João Amin, deputado Bruno Souza, deputado Márcio Machado, deputada Luciane Carminati, deputado Sargento Lima. Em discussão. Presidente, só antes da discussão, eu precisava que o senhor passasse uma orientação, porque eu estava em dúvida, discutindo com o deputado Kennedy, e outros deputados. Para ser a favor do artigo 97, vai votar sim. Quem quiser atender o meu pedido, é não. Então, eu peço voto não. Não é o encaminhamento ainda, perdão. Isso. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em... Vai discutir? Em votação. Peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, vota pela permanência do artigo 97, e quem vota não, vota pela retirada do artigo 97. Só explicando, senhor presidente, que esse artigo dá o direito da pessoa. depois de ter pedido a demissão do concurso, poder retornar na hora que ele quiser, na frente de quem está no concurso público. Então, por isso que eu vou votar para retirar esse artigo, porque, além de inconstitucional, é, no mínimo, colocação de desrespeito a quem fez o concurso público. Isso eu voto não. Presidente. Para encaminhamento de voto, com a palavra o líder do governo, deputado José Milton Schaefer. Primeiro, quero colocar o seguinte. A constitucionalidade desse artigo já foi discutido incansavelmente na comissão pertinente, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que considerou constitucional esse artigo por todas as leis que já citei aqui. Segundo, segundo, deputada Dirce, nós precisamos de mais gente no sistema prisional. Terceiro, é um momento em que o Estado precisa de mais pessoas. Nós estamos reestruturando uma carreira. Somente poderão reingressar pessoas que fizeram os concursos previstos nessa lei e, pelo prazo de 60 dias, não serão prejudicados nenhuma das pessoas que está aprovada no concurso e não foi chamado ainda. Todos serão chamados, tem o compromisso do governo e esse artigo faz parte, sim, da proposta do governo de reestruturação da polícia penal. É importante para o sistema prisional catarinense que nós aprovamos esse artigo da forma original. portanto, eu peço voto 1, manutenção do artigo 97 para que o projeto seja aprovado na íntegra, conforme é o plano da Secretaria de Administração Prisional aqui presente. Para encaminhamento, devoto pela bancada do PL, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Quero aqui só contra-argumentar o líder do governo que ele falou que foi amplamente discutido na CCJ, de fato foi, mas não foi aprovado por unanimidade. Vale ressaltar aqui que eu estou com um parecer técnico que foi entregue aqui à mesa dos deputados, à consultoria do Legislativo, chefe de consultoria do Legislativo também, disse o seguinte, possibilidade de revogação de atos de exoneração a pedido dos ocupantes dos cargos de provimento efetivo de agente prisional e agente penitenciário. Pois bem, o que acontece? O referido dispositivo que é o 97 em tela, atenção, de acordo com a assessoria, não encontra respaldo nas constituições federal e estadual, assim como no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, uma vez que, ao pedir exoneração, o servidor expressa a sua vontade de não mais ocupar o cargo decorrendo a sua vacância. A exoneração a pedido de cargo público é ato voluntário e irrevogável. Irrevogável. Então, esse artigo eu quero aqui frisar, é um artigo inconstitucional, no mínimo, estranho, no mínimo, muito estranho. Por isso, o voto é não e peço à bancada do PL que vote não também. Obrigado. Consulto, senhoras e senhoras deputados, se todos exerceram seu direito de voto. Encerrada a votação, colhe o resultado. 21 votos sim, 11 votos não, nenhuma abstenção, está mantido o artigo 97. Discussão e votação do projeto de lei complementar 3.0, 2019, autor, deputado Bruno Souza, altera a lei complementar número 170, de 1998, que dispõe sobre o sistema estadual de educação a fim de incluir a previsão da educação domiciliar com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, comissão dos direitos da criança e do adolescente, parecer contrário da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, com uma emenda substitutiva global e subemenda modificativa em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. orientar o voto 1. Essa é a possibilidade dos pais poderem optar pela educação dos filhos em homeschooling, ou seja, na casa. só para dizer, deputado Ismael, eu conheço um rapaz que por questões de escolha não pessoal, mas médica, fez o homeschooling e hoje estuda na Universidade Federal do Paraná. A gente pode demorar. Então, não existe nenhuma condição de qualquer perda de qualidade, até porque o projeto passa por uma avaliação. Então, portanto, assim como eu dei o parecer favorável na CCJ, eu peço aos deputados que possamos dar a possibilidade dos pais que decidem criar os seus filhos ou educar os seus filhos na escola, em casa, possam ter essa possibilidade e não ficarem como estão sendo hoje, como se fossem criminosos. Por isso, eu peço o voto pela aprovação. Presidente. Para encaminhamento de voto, nós estamos em encaminhamento de voto, a discussão já foi encerrada. Com a palavra do deputado Alucena Carminati. É bem, o deputado Kennedy já fez menção no mérito da questão, acho que eu tenho o mesmo direito de fazê-lo. Eu tenho uma posição contrária, nós fizemos o debate na Comissão dos Direitos da... Perdão, na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, cinco votos contrários, dois favoráveis. Nós nos baseamos nas diligências feitas às entidades ligadas à educação, na sua grande maioria contrárias, inclusive o Ministério Público de Santa Catarina, por dois aspectos. Primeiro, o vício de origem. Nós temos uma legislação nacional que não prevê a modalidade de homeschooling, tanto é que todas as leis no âmbito municipal e estadual têm sido derrubadas pelo Poder Judiciário. Mas eu também quero entrar no mérito. quem somos nós, pais, mães, adultos, para tirar o direito de uma criança que nunca mais volta? Direito à educação infantil, direito à educação básica, não é um direito que você assegura quando o sujeito for adulto. O que é a escola? A escola é o direito da integração, da convivência, do contraditório, da diversidade. A escola é o lugar do conhecimento científico. A escola é uma conquista da comunidade, é uma conquista da sociedade. Todos nós aqui, deputados e deputadas, passamos pela escola. Acredito que foi uma grande conquista. Agora, esse projeto de lei, ele tem graves equívocos. Em primeiro lugar, ele permite que um pai e mãe, tendo o ensino médio, possa substituir a escola, apenas com o ensino médio. Nós que lutamos para que os profissionais da educação tenham habilitação em todas as áreas de atuação, estamos abrindo mão para que a escolaridade do ensino médio ensine nossos filhos. Em segundo lugar, ele atribui ao Conselho Tutelar a responsabilidade pelo monitoramento da convivência comunitária. Gente, o Conselho Tutelar hoje não consegue dar conta das suas funções enquanto escola, enquanto instituição de ensino. Como é que um Conselheiro Tutelar vai abrir as portas de uma família e vai exigir e com que competência vai analisar se aquele aluno está sendo adequadamente educado, socializado. Então, me parece que é uma grande contradição. Esse mesmo parlamento que há um ano atrás inflou os tambores para dizer que a escola era fundamental e que nós deveríamos voltar, e foi o primeiro Estado do país que voltou às aulas presencial, agora abre mão da escola, da educação. Então, me parece que isso é uma grande contradição e eu quero pedir o voto 2. Obrigada. Para encaminhamento de voto. Para encaminhamento de voto, com a palavra do deputado Gessé Lopes. Pela ordem, ouço antes, deputado Ismael Santos. Para encaminhamento de voto. Também encaminhamento de voto. Com a palavra do deputado Gessé Lopes, depois do deputado Ismael Santos, na sequência, deputado Fernando Krelink, Márcio Machado. Acho que um dos maiores problemas da nossa educação, da nossa escola, é exatamente achar que a escola tem que educar as crianças. A escola não tem que educar as crianças. A escola tem que escolarizar, alfabetizar. Quem tem que educar as crianças são os pais. Esses, sim, têm autonomias para falar com o filho sobre religião, sobre sexualidade, sobre os seus valores. Não as escolas. Quem tem autonomia sobre as crianças são os pais, não as escolas, não o Estado. Quem somos nós aqui para dizer que o pai e a mãe de um filho não pode educar o seu filho em casa? Como se as escolas fossem um reduto moral e de alfabetização do Brasil, vendo aí crianças, adolescentes sendo formadas analfabetas, muitas vezes agredindo o professor na sala de aula usando droga, traficando dentro da sala de aula, como se isso fosse belo e moral. Então, quem dera eu pudesse ter tempo, eu e a minha esposa, de poder educar o meu filho dentro da minha casa. Nossa, quem dera eu pudesse ter tempo para isso. Mas não é porque eu não posso, que eu não posso, que eu vou impedir quem quer e quem pode. Os filhos da gente é dos pais, as crianças não são da escola, não são do Estado. Por isso, volto aqui em caminho para sim, para que a gente regulamente essas pessoas que querem, mais do que qualquer pessoa nesse mundo, que seus filhos sejam bem educados e bem formados. Então, nós temos que dar o direito para que essas pessoas não sejam criminalizadas por querer o melhor para o seu filho. Deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, senhores deputados, senhores deputados, esse é um tema que já vem a tempo na tela deste parlamento e, finalmente, chegamos no momento do veredito final. Eu concordo e aqui quero fazer menção como membro da Comissão de Educação. A deputada Carminati sabe do meu voto, inclusive na comissão. concordo, deputada Carminati, que muitos dos predicados que V. Exª descreveu em relação à escola são verdadeiros e são legítimos, mas, em nome de duas questões, eu vou votar favorável a esse projeto. Primeiro, deputado Kennedy, em nome da segurança jurídica, não é possível que nós continuemos travando essa guerra entre conselhos tutelares e famílias que nem sempre conseguem se defender diante das implicações jurídicas da opção. E, em segundo lugar, voto favorável, sim, exatamente por essa garantia, deputado Sopels, que a família precisa ter, a liberdade de opção da família educadora. Então, por essas duas razões, eu me sinto muito tranquilo, muito sereno em votar favorável a esse projeto. Obrigado. Senhor presidente, me permite para encaminhamento de voto? Na sequência, deputada, antes, nós temos inscrito para encaminhamento de voto o deputado Márcio Machado, depois o deputado Fernando Kreling e da V. Exª. Obrigado, presidente. Eu sou um apaixonado pela educação, ministro palestras, formação de professores dentro da programação neurolinguística, de mecânicas, de ferramentas que transcendem a atividade comum, de apenas escrever e falar. E aqui eu tenho uma admiração profunda pela deputada Luciane Carminati, pela sua história, pela sua trajetória, mas dessa vez não vou acompanhá-la porque eu defendo a liberdade de um homem, de uma mulher. só depois que foram instituídas essas instituições, o Estado, ele surge para proteger o cidadão e não impor de cima para baixo algumas determinações. Quando nós vivíamos no Estado de natureza, onde tínhamos a liberdade e a igualdade, precisou de um ente maior para proteger a vida e a liberdade. só que eu tenho, eu não tenho filhos e não sei se vou tê-los, mas eu tenho um pet, que para mim é minha filhota, um cachorro que fala mais que muitos seres humanos e nos ensina mais que muitos ditos humanos. Mas eu, existe duas questões, informação e competência de ação. A escola nos dá informação, mas o ser humano só vai mudar o mundo com competência de ação. Por exemplo, Thomas Edison, que inventou a lâmpada, estudou apenas poucos meses e foi considerado um dos maiores inventores. Se nós temos o mimeógrafo, eu peço o meu tempo regimental, não, não tem, estou na justificativa. Ele inventou o mimeógrafo, inventou a vitrola para a gente poder escutar música e inventou a lâmpada. Se ele não tivesse inventado a lâmpada, que tentou mais de 10 mil vezes, então eu entendo que a pessoa tem esse direito de educar com seu amor, com seu carinho, com a sua, com toda a sua... 30 segundos para votar silêncio concluir, deputado. Obrigado. Toda a sua paixão. Então eu vou votar pelo projeto, pelo direito de liberdade do ser humano. Obrigado. Deputado Fernando Crelha. senhor presidente, senhores deputados, público presente, realmente esse é um tema, sou professor, é um tema difícil, então fiz um posicionamento contrário forte na comissão de educação. Houve depois algumas emendas que, muito parecido com o projeto que passou no Paraná. Quero dizer para vocês, parabenizar todos os pais aqui presentes, parabenizar a articulação dos deputados que defendem a causa, mas também dizer o seguinte, eu não vejo ninguém aqui, eu não vejo ninguém aqui de uma classe social mínima. Eu vejo pessoas com condições e a gente não pode tirar, logicamente, a liberdade de vocês educarem seus filhos. Mas, que fique claro, a nossa Secretaria Estadual da Educação, na regulamentação, se realmente passando esse projeto, precisa apertar o cerco, porque essa liberdade extrema também pode dificultar o futuro dessa criançada. vocês estão falando porque vocês estão no dia a dia com seus filhos, é muito tranquilo para vocês falarem. Mas lá, na periferia, o pai pode utilizar esse momento também para não levar o filho para a aula e não tendo uma regulamentação de qualidade, forçando que o pai tenha realmente uma aptidão e aptidão é aptidão mesmo, que ele tenha condições de educar seu filho em casa. Nós teremos um grande problema. Pais, 27% aumentou o número de crianças com depressão na pandemia, 27%. Isso vem por quê? Faltou o quê? Aí a gente faz uma avaliação. Talvez esse contato com outras crianças, talvez a interação social e algo que eu defendo bastante. Essa parte socioemocional é muito importante. Com as emendas colocadas na comissão, até entendo que essa liberdade possa existir em respeito aos pais aqui presentes, em respeito à liberdade das pessoas. só que essa liberdade não pode ser confundida. Secretário Luiz Fernando Vampiro, toda a equipe da educação, por favor, nós temos que ter uma regulamentação, realmente esse projeto passando, estou vendo que terá maioria aqui no plenário, uma regulamentação... 30 segundos, deputado. Uma regulamentação rígida para que a gente não prejudique, apenas auxilie 500 mil famílias em Santa Catarina e prejudique também uma montoeira de crianças que estão espalhadas pelo nosso Estado. Então, que fique só a minha preocupação com o professor, com o profissional. Gessé, quem educa é o pai, mas a escola ensina muita coisa, não só a parte de sala de aula, a parte socioemocional. Quem tem filho sabe do que estou falando. Então, fica aqui só essa preocupação com a regulamentação futura. Deputada Paulinha. É por isso que eu gosto do parlamento, essa pluralidade, ela realmente é encantadora. O deputado Fernando Kralin foi muito feliz, senhor presidente. Eu fiz questão de me manifestar porque ainda pré-candidata a deputado estadual, um dos primeiros grupos que me procurou na minha região, em Itapema, foram famílias de pais educadores. A partir dali, eu comecei, evidentemente, que a gente já conhecia alguma coisa de forma muito generalizada, porque educação também é uma das minhas paixões. E eu pude estudar, me envolver um pouco mais com o tema e avançar sobre os meus preconceitos. Nós temos um trabalho no parlamento chamado A Frente Parlamentar pela Cidadania e o Não Preconceito. E nós também não podemos aqui pautar as escolhas da sociedade catarinense, deputado Kennedy, apenas sob o nosso olhar, sob a nossa crença e sob a nossa fé. Eu eduquei minhas filhas em escolas regulares e não teria talento nem competência para fazê-lo se não fossem as escolas. Essa é a minha vontade e sempre foi. Mas nós não podemos fechar os olhos, deputado Bruno, para regular aquilo que já acontece. É necessário, e bem falou o deputado Fernando Kralin, que haja uma regulamentação da Secretaria de Estado, mas nós não podemos negar que esse é um movimento mundial. Famílias em todo o mundo apostam no homeschooling para educar os seus filhos. E o Estado tem que avançar nessa discussão e propor algo que permita que nós possamos, inclusive, estabelecer regramentos para isso. Esse é o meu ponto de vista. Consulto, senhores e senhores deputados. Se todos exerceram o seu direito de voto. Vossa Excelência quer encaminhar o voto pela bancada. Estava na fila, presidente. Eu estava na fila. Primeiro vamos ouvir o deputado Sargento Lima. Presidente, se existe uma coisa que não tem extremo e não pode ser medida é a liberdade. Como foi dito aqui, que a gente tem que tomar cuidado com o extremo da liberdade. Isso não existe. Se cuidar o quanto um homem e uma mulher podem ser livres para fazer aquilo que elas querem. Nós estamos aqui porque em algum momento da existência da humanidade a gente resolveu sair da caverna. Se nós não tivéssemos esse sentimento de fazer coisas que são diferentes, coisas que são comprovadamente, cientificamente comprovadas, que são funcionais. E o homeschooling é uma delas. Eu também digo o seguinte, mais uma vez reforço, como foi dito aqui, não existe limite para a liberdade. É a única coisa que não existe. Toda liberdade é bem aceita, inclusive para fazer aquilo que é correto e aquilo que é aceito e aquilo que é cientificamente comprovado que funciona. E se nós queremos realmente viver num país de primeiro mundo, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos comportar como se vivêssemos num país de primeiro mundo. Por isso, eu encaminho o meu voto 1 e peço o voto 1 a cada um dos deputados aqui dentro. Deputado Ivan Lattes. Senhores deputados, senhor presidente, independente da posição de cada um de nós a respeito desse tema, nós não podemos deixar passar despercebidos como homens que ajudam a construir o sistema jurídico brasileiro que a questão do homescure é enfrentada no Supremo Tribunal Federal com decisões recentes de rejeição. Nós temos uma notícia, por exemplo, do dia 23 de setembro, o último, é a última notícia de julgamento de tribunal regional federal a respeito do homescure. No Rio Grande do Sul, se entrou recentemente com uma ação, o Ministério Público entrou com uma ação contra os pais que se recusaram a matricular seu filho na escola e fazer com que ele frequentasse regularmente. A decisão foi de que, do desembargador Antônio César, foi de que a família é obrigada a registrar o filho, matricular o filho e fazer com que ele frequente as escolas. e a decisão do Tribunal Regional Federal da nossa região, que tem implicação sobre o nosso trabalho, é baseada num recurso extraordinário número 88, 815 do Rio Grande do Sul, em que o Supremo Tribunal Federal, para concluir, Sr. Presidente, o Supremo Tribunal Federal, ele segue a tese de que, enquanto o Congresso Nacional não regulamentar a matéria, o homescure é inconstitucional e não deve ser praticado. Então, esse fato não pode passar despercebido numa discussão tão importante quanto essa aqui no Parlamento. Enquanto o Congresso Nacional não regulamentar a matéria, não há homescure no país, segundo o Supremo Tribunal Federal. eu vou acompanhar, vou fazer voto 1, porque eu acho que é uma discussão que tem que ser travada, tem que se discutir, tem que conversar. Nós precisamos discutir isso aqui no Estado, mas não podemos criar uma falsa expectativa de que o homescure passe a ser legal com a votação nesse Parlamento, porque tem decisão firme do Supremo Tribunal sentido contrário, Sr. Presidente. Muito obrigado. Consulto, senhores e senhoras deputadas, se todos exercem seu direito de voto. cerrada a votação, colho o resultado. 25 votos sim, 6 votos não, a abstenção está aprovado em primeiro turno. Discussão e votação do projeto de lei 251.7, 2021, autor, deputado João Amin, dispõe sobre os requisitos exigidos para a elaboração do regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo colonial artesanal de leite cru e adota outras providências com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Agricultura e Política Rural. Em discussão, para discutir a matéria, com a palavra o autor, deputado João Amin. Bom, boa tarde a todos, mais uma vez. Eu queria, temos três links ali de informações sobre o queijo e todas, coincidentemente, são todas de 2021. Produtor é preso em feira. Só para eu ler rapidinho a manchete. É preso em feira e 75 queijos são jogados fora em Santa Catarina. Isso é 11 de junho de 2021. Próximo, por favor. Algema, o agricultor, se revolta produtor de queijos, premiado nacionalmente preso em fiscalização. Essa é de 2021 também. E produtor, agricultor, tem 100 quilos de queijo e 40 quilos de salame jogados fora em Santa Catarina. Essas notícias todas são de 2021 e o que me causa estranheza é que nós participamos aqui de uma grande discussão ainda na outra legislatura, o movimento Slow Food, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Minas Gerais. A nossa lei que foi aprovada em Santa Catarina foi copiada pelo Congresso Nacional e, infelizmente, na regulamentação se colocou um monte de detalhes que inviabiliza a produção do queijo artesanal de leite cru pelo pequeno produtor, aquele que aprendeu com o seu avô, com o seu pai e quer manter essa tradição por gerações. Essa votação, nesse momento, ela pretende acabar com todas essas exigências desnecessárias, nada, aqui eu queria abrir um parênteses, nada que vá contra a segurança sanitária de Santa Catarina, até porque a nossa segurança sanitária é exemplo já há bastante tempo, nós vendemos os nossos produtos para os mercados mais complexos do mundo, não é à toa que hoje a gente aprovou um projeto que o deputado Sopelsa colocou como importantíssimo, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por exemplo, com relação à segurança e à saúde do seu gado, está 20 anos atrasado em relação à Santa Catarina, Santa Catarina está à frente do Rio Grande do Sul em 20 anos, pelo menos, mas não pode jogar todo pequeno agricultor de queijo artesanal de leite cru na vala, ele não pode ser obrigado a queimar, jogar fora, esses produtos que são reconhecidos internacionalmente. O produtor de Seara, que eu tive a oportunidade de conhecer, botou duas cunhas de queijo, foi premiado na Itália, tem o queijo serrano, deputado Marços, você vai para um cantinho do estado mais italiano, tem o queijo da característica italiana, queijo alemão, e nós não estamos atrás de nenhum queijo francês, italiano, nós temos excelentes produtores e eu pretendo com esse projeto acabar com essas injustiças que continuam acontecendo com o produtor de queijo artesanal de leite cru, mesmo depois da aprovação, porque na regulamentação eles colocaram tudo que não era necessário novamente. É o que estão sofrendo os produtores, os pescadores, aquele que oferece o pescado fresco, que mesmo com a aprovação, sanção e autorregulamentação da lei, infelizmente, ainda estão sendo penalizados e outros tantos. Então, eu peço voto favorável. Muito obrigado. Presidente. Uma palavra à deputada Luciane Carminati. Eu quero também me somar à fala do deputado João Amin. Acho que falta educação para alguns, não é? Então, retomando aqui, eu quero me somar à fala do deputado João Amin com relação ao conteúdo do tema, porque nós trabalhamos muito ouvindo as entidades. Quem de nós não conhece o queijo colonial, aquele queijo furadinho maravilhoso, cheio de sabor, deputado Sopelsa, que a gente comia desde infância e agora é proibido. Aí, você vai para a França, é o queijo, é o queijo. E aqui, um Estado produtor de leite, um dos maiores produtores de leite, a gente trata os nossos produtores como se saber não tivessem. Eu não estou falando aqui de abrir mão de inspeção sanitária, nada disso. o que nós precisamos é criar normas adequadas àquela realidade, mas não proibir e tratar esses agricultores como se o que eles produzissem não fosse de qualidade, não fosse também um patrimônio cultural que a gente precisa preservar. Então, também quero dizer que nós nos somamos à construção desse tema. Vários técnicos participaram da elaboração do conteúdo. Então, não é da cabeça da deputada Luciana e nem do deputado João Amin, acho que o deputado Sareta também participou de uma votação nas comissões, foi relator na comissão de saúde, agricultura. Isso. Então, veja que não é apenas uma decisão política, é também, mas teve todo um olhar, um cuidado técnico. Então, eu quero referendar a importância de nós darmos mais este passo, tendo em vista a aprovação da lei que não resolveu. Quem sabe agora a gente consiga resolver. Obrigada. Presidente. Pode discutir a matéria ainda com a palavra ao deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Não posso me furtar dessa matéria tão importante, uma vez que na minha região, na região serrana, se produz o queijo serrano, queijo delicioso, e no qual, através do pedido das associações, eu apresentei uma alteração na questão da maturação do queijo cru lá no dia 4 do 6 de 2019. Até agora não deu certo. Eu queria tanto estar votando no meu projeto agora, que não é o meu, é do meu povo. Mas só esse relato aqui, presidente, que daí a gente fica chateado, chateado, porque o pessoal pediu, uns deixaram de produzir o queijo, deixaram de vender, mas aqui eu quero focar nesse projeto, deputado João Amin, que quando a gente vê uma matéria sem quilos, a gente pensa que a matéria quando a pessoa foi presa, eu olhei ali, era quilos de queijo e não era de maconha, não era de droga, mas ele é tratado como um criminoso, ele é tratado como um subversivo, ele é tratado como uma pessoa que deve ser excluída da sociedade, sendo humilhado na frente dos seus filhos, sendo humilhado na frente da comunidade. Então o Estado é um opressor, o Estado vem através de normas impor decisões descabidas, deputado Moacir Sopelsa, ele está vendendo um queijo que os nossos pais comeram, nossos avós, bisavós e que vem de geração, é uma cultura milenar, anciã e que não teve problema nenhum. Agora, quando ele vai vender um queijo premiado, ele é perseguido, tem que olhar a bagagem dele, se ele não está levando alguma coisa, porque ele parece que ele está levando um produto de contrabando, de contrabando, e aí ele se torce um criminoso na frente das leis impostas pelo Estado, e claro, foram aprovadas, e quando a gente aprova, eles mudam na regulamentação do jeito que querem. Então, está de parabéns, eu vou aprovar com louvor esse projeto, que deixe o homem do campo trabalhar, deixe ele trazer o queijinho, se você quer comprar, compre, fiscal, agora não tire o direito dele de levar um pouquinho de dignidade a mais para casa, porque é isso que ele está fazendo, ele não está vendendo porque ele quer, mas ele vai lá, pega vários litros de leite para transformar no queijo, um processo bonito, um processo moroso que a gente não sabe fazer, eu não sei fazer, muitos não sabem fazer, mas a gente gosta, mas a gente quer comprar, eu quero comprar, aquele premiado eu já comprei lá de São Joaquim, agora ele foi jogado para o passageiro, sai daqui, você não deve produzir, você não deve vender, vá lá e compre um produto industrializado, ou compre um produto lá, um gênero alimentício, mas você que está vendendo algum queijo de qualidade, premiado, você deve ser excluído, é isso que o Estado está falando para ele, ele desanima. Então tem o meu voto e parabéns ao deputado para que a gente possa realmente fazer o Estado um pouco, dar uma engrenada nos eixos, obrigado. Escutir a matéria com a palavra o deputado Moacir Sopel, na sequência o deputado Felipe Estevam. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu botei favorável ao projeto na Comissão de Agricultura, na Comissão de Justiça, mas me dá o dever de fazer aqui, deputada Luciane, eu quero lhe cumprimentar pelas suas palavras, me dá o dever de fazer aqui algumas justificativas, presidente. O projeto de lei que autorizava a produção e a comercialização do queijo do queijo artesanal é um projeto que precisa ser regulamentado e hoje nós estamos votando um projeto do deputado João Amin para regulamentar esse projeto de lei que permite produzir e comercializar o queijo artesanal. e depois eu vou falar sobre o projeto da entrada de bovinos que me parece o deputado João Amin diz que o Rio Grande do Sul está 20 anos atrasado, vou fazer a justificativa também disso, mas nós precisamos ter consciência a senhores deputados e senhoras deputadas que precisam ter algumas ações de boas maneiras para fazer esse produto e comercializar. Isso não vale só para o queijo, vale para os produtos embutidos também de carne suína, vale para os derivados de leite, vale para todos os produtos alimentícios. Nós não podemos comercializar um produto deputado Kennedy Nunes como o queijo, por exemplo, que não se tenha um rebanho sadio que seja tirado de um animal que não esteja sadio. Nós precisamos que esse animal esteja livre de tuberculose e livre de brucilose. Tanto a tuberculose quanto a brucilose, deputado Berlanda, no leite cru, no queijo feito com leite cru, ela é transmitida a deputado Nazareno. Então, nós não podemos também ser irresponsáveis de pensar que basta produzir e comercializar. Há de se ter uma regulamentação. Agora, essa regulamentação não pode ser tão rígida, tão forte que o pequeno produtor não possa cumprir ela. Então, é essa regulamentação que precisa ser feita que o produto possa ter segurança quando nós vamos consumir e que o pequeno produtor, deputado Márcio, que o pequeno produtor tenha a oportunidade, deputado Kobachini, de fazer esse produto. Então, são regulamentações, deputado Sareta, vós excelência, conhece também essa atividade, são regulamentações que possam permitir que o pequeno produtor possa se adequar e possa oferecer segurança no produto que ele vai vender. Era essa a minha manifestação, senhor presidente. Escutir a matéria com a palavra do deputado Felipe Estevam. Boa tarde, senhor presidente. Eu sou do litoral, quando cheguei aqui logo, assumi a comissão da pesca e não era o meu tema forte, mas eu comecei a viajar para o nosso meio oeste, oeste, com a piscicultura, que é a criação de tilápia. Hoje a gente exporta só a aurora, são 80 toneladas de área. E eu tive uma conexão, uma conexão muito forte com os nossos produtores rurais, comecei a interagir, em especial muitos produtores de leite. E recentemente a gente tem viajado, não só nas cooperativas, mas estive na terra do deputado Berlanda, e ali eu vi muitos produtores, conheci, é um processo lindo, eu fiquei maravilhado, um processo artesanal lindo, muito especial a criação do queijo, eu fiquei impressionado. E aí depois eu comecei a acompanhar, eu fiquei estarrecido quando teve uma espécie de um campeonato, o deputado Mauro Nadal citou aqui, eles cheiraram o queijo, premiaram os queijos e depois enterraram os queijos. Ele levou o queijo na mala para a Europa e recebeu premiação máxima. No entanto, o nosso estado está com normas sanitárias que são absurdas, a NASA, se estiver ali, não consegue uma aprovação, levar ao extremo, ele estava explicando, vários produtores explicando nos pormenores o que eles estão pedindo, o que eles estão exigindo, é incapaz, joga toda uma cadeia produtiva, o cara pararam de produzir, eles falaram, não dá, a gente parece um criminoso quando eles vêm aqui, as imposições, então são normas sanitárias esdrúxulas, absurdas, impossível, e cabe a nós fortalecer os nossos produtores, em especial de queijo, eu estou acompanhando essa briga do deputado Amin e parabenizo ele porque é encabeçou e eu quero engrossar as fileiras aqui de parlamentares, labutando e lutando para dar essa segurança aos nossos produtores rurais, claro, como bem falou o deputado Sopelsa, cuidando das nossas normas sanitárias, mas que elas não vão a um nível absurdo de se cumprir, o nosso Estado produz queijo de qualidade, que ganhou premiações internacionais, então acho que cabe a nós fortalecer o nosso produtor rurais, e fica aqui um recado a todos os produtores, porque hoje tem essa ditadura sanitária para cima do produtor do queijo, mas amanhã pode ser dos outros derivados, então cabe um posicionamento firme, uma mobilização de toda a classe produtora e dos parlamentares porque é uma pauta nobre que merece a nossa atenção. Só queria fazer essa contribuição, deputado Mauro. Para discussão, com a palavra o líder de governo, deputado José Milton Schaefer. Deputado Mauro, acho que é um projeto importante e provamos hoje na Comissão de Agricultura, somos favoráveis, mas eu gostaria de aproveitar aqui para pedir para vir ao plenário todos os senhores deputados que nós vamos votar em segundo turno o PLC da Polícia Penal e precisa ter coro qualificado aqui no plenário. Então, fica um chamamento aqui para todos os colegas que estão despachando nos seus gabinetes, porque a votação será em painel. Então, fica pedido aqui para cada gabinete para que o deputado retorne para o plenário para que a gente precisa votar no dia de hoje o segundo turno do projeto da Polícia Penal. Fica aqui o pedido. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 17 horas e 31 minutos. está encerrada a presente sessão. Havendo corregimental e sob a proteção de Deus, os declaro aberta a presente sessão extraordinária. Discussão e votação do projeto de lei complementar 18.6 de 2021, autor governo do Estado, dispõe sobre o Estatuto da Polícia Penal do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Mais uma vez, quero pedir voto 1. Já aprovamos no primeiro turno, estão aqui os policiais penais aguardando que estrutura a carreira deles. Agora não tem mais destaque, é voto 1. E faço um chamamento para os colegas deputados que estão em seus gabinetes para que venham até o plenário para que a gente possa votar em segundo turno nesse projeto que é de interesse do Estado de Santa Catarina, que estrutura a carreira da Polícia Penal de Santa Catarina. Voto 1. E aí gente E aí Consulto, senhores e senhoras deputados, se todos exerceram o seu direito de voto. Quem vota 1, vota a favor do projeto, quem vota 2, rejeita o projeto. Cerrada a votação, colho o resultado. 29 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em segundo turno. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar 3.0, 2019. Autor, deputado Bruno Souza, altera a lei complementar 170, de 1998, que dispõe sobre o sistema estadual de educação, a fim de incluir a previsão da educação domiciliar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Solicita a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Para encaminhamento de voto, com a palavra da deputada Luciana Carminati. Vamos se redimir aí do primeiro voto, vamos votar tudo dois agora. Não, pessoal, por favor, nos ajudem, repitam o seu voto, por favor. Por encaminhamento, nós estamos votando o segundo turno do homeschooling, então voto 1. Obrigado. 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 Para encaminhamento de voto, com a palavra do deputado Gessé Lopes. E vamos abrir o painel, presidente, já deu, chega. Para encaminhamento de voto. O deputado Gessé Lopes levantou o dedo lá para encaminhamento de voto. Para encaminhamento de voto, vamos votar aí favorável ao homeschooling, como foi no primeiro turno. E vamos ver se a Ana aqui demora para chegar. Então, está show de bola aí, para você, presidente, essa cara, gravata vermelha, bonita, não é? Legal. Vamos abrir o painel, presidente. Segundo, consulto, senhores e senhoras deputadas, setor dos exerceiros, seu direito é voto. Senhor presidente. Para encaminhamento de voto, com a palavra do deputado Bruno Souza. Senhor presidente, eu quero agradecer muito a primeira votação de todos os deputados. E estou aqui orando para que a gente tenha 21 votos agora. Então, muito obrigado por tudo e encaminho o voto 1. Encerrada a votação. Encerrada a votação. Encerrada a votação, colho o resultado. 21 votos sim, 6 votos não, 1 abstenção. Está aprovado em segundo turno. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 17 horas e 37 minutos. Está encerrada a presente sessão. Só emoções. Só emoções. Em votação, redação final do projeto de lei complementar 18.6-2021. Autor, governo do estado, dispõe sobre o estatuto da polícia penal do estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei complementar 3.0-2019. Autor, deputado Bruno Souza, altera a lei complementar 170 de 1998. que dispõe sobre o sistema estadual de educação, a fim de incluir a previsão da educação domiciliar. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Em votação, redação final do projeto de lei 330.5-2021. Autor, governo do estado, autoriza o poder executivo a conceder parcelamento de débito do imposto sob operação relativa à circulação de mercadorias e sob a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS às empresas que especificam e alteram a lei. Número 17.649 de 2018, lei 13.992 de 2007 e 10.297 de 1996. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 398.3-2021. Autor, governo do estado, dispõe sobre o ingresso de bovinos e bubalinos no estado e estabelece outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Deputado Mauro, apenas fazer só uma... E quero já me penitenciar, se eu não ouvi corretamente o que declarou o deputado João Amin. Mas entendi que o deputado João Amin disse que o projeto que nós estamos aprovando coloca o Rio Grande do Sul nas mesmas condições de Santa Catarina e que o Rio Grande do Sul está 20 anos atrasado. O Rio Grande do Sul está identicamente igual a Santa Catarina na questão da febre aftosa. E foi esse o relatório que foi feito. E não sou eu que digo. Quem diz isso é o Ministério da Agricultura, com toda a sua área técnica e a Organização Mundial de Saúde Animal. Por isso, eu tenho certeza que o projeto que foi acompanhado pelo Sindicato da Carne, o projeto que foi acompanhado pela FAESC, pela FETAESC, que foi acompanhado pela Secretaria da Agricultura e pela SIDASC, nos dá a segurança de que nós estamos fazendo justiça, que os frigoríficos de Santa Catarina possam comprar bovinos nesses dois estados, Rio Grande do Sul e Paraná, para poder abater no nosso estado, até para fazer justiça com o consumidor. Santa Catarina é um importador de carne bovina. Queira que a gente possa encontrar esse produto até com menos custo para poder oferecer para o nosso consumidor uma carne até daqui a um pouco de menos valor. Era isso, presidente. Obrigado. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 359.7.2021, autor governo do estado, altera emendas parlamentares impositivas constantes do anexo 1º da lei 18.055 de 2020, que estima a receita e fixa despesa do estado para o exercício financeiro de 2021 e estabelece outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 251.7.2021, autor deputado João Amin dispõe sobre os requisitos exigidos para a elaboração do regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo colonial artesanal de leite cru e adota outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1.890 a 1.902. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 2.159 a 2.183. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Na sessão de hoje não temos oradores inscritos em explicações pessoais. Mas concedo a palavra ao deputado Silvio Drevec, pelo tempo de até 10 minutos. Eu vou procurar não usar os 10 minutos, vai ser rápido. Senhor presidente, senhoras deputados, senhoras deputadas, não posso deixar de registrar no dia de hoje, mesmo que antecipadamente, os 50 anos da Câmara de Dirigentes Logistas de São Bento do Sul. A criação da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de São Bento do Sul, foi motivada pela necessidade de organização da classe, visando estreitar cada vez mais a colaboração recíproca, criando um clima propício de cooperação à troca de experiências profissionais e ideias, ação conjunta das lojas de varejo no plano comum dos problemas que lhe são pertinentes. Além de promover o conhecimento e a compreensão por parte da coletividade, dos serviços prestados pelas lojas de varejo. Assim, se reuniram inicialmente alguns lojistas no município de São Bento do Sul e fundaram, no dia 30 de outubro de 1971, a Câmara de Dirigentes Logistas de São Bento do Sul. Portanto, no dia 30, 50 anos de relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Quero lembrar também que os idealizadores da CDL de São Bento do Sul, que foram os fundadores, na verdade, como o senhor Egon Otto Zuloff, já em memória, Braulio Huesler, Diógenes Gomes de Araújo, Rolf Pfeiffer, seu José Gesser, em memória, Rubens Zanluka, também em memória, Rolf Zuloff, Ângelo Taifke, Marco Schumacher e Lotário Hink. A todos, o nosso reconhecimento, não só da população de São Bento do Sul, mas também de Santa Catarina. O objetivo era desenvolver o varejo sombentense através de troca de informações, de compartilhamento, de experiências, da atuação das práticas dos lojistas empresários. Início, a atuação da CDL está estabelecendo em meio de serviços prestados às empresas associadas, consumidores, parceiros de diferentes segmentos. Ao longo do tempo, a entidade renovou seu olhar à frente ao ambiente empreendedor, convicta de que as mudanças fazem parte da caminhada evolutiva. Conectada à realidade do mercado, a CDL de São Bento do Sul também tem investido em inovação, desenvolvendo parcerias e aprimoramento do varejo, ambiente de concessão de crédito e projetos de transformação tecnológica. Há exemplo da missão de certificar os digitais e do app CDL Box, plataforma digital que conecta consumidores, empresas e instituições com benefícios como a COSBAC, troco digital e doações para entidades do município. Devemos ressaltar que, além do trabalho profissional, além do trabalho voltado aos empresários do ramo, a participação efetiva em grandes contribuições à própria sociedade local, devemos destacar que, atualmente, a CDL conta com 386 associados, também sempre esteve presente junto à comunidade do município, promovendo ou participando como entidade parceira de ações e eventos, com destaque para organização do Natal Luz, construção do posto avançado da Polícia Militar no Calçadão, na Rua Visconde de Taunaim, centro da cidade, participação no evento Sonho de Natal e participação no Comitê de Crise Covid-19 em São Bento do Sul. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, quero aqui deixar nosso reconhecimento em meu nome, em nome dos nossos colegas deputados, obrigado pela compreensão, deputado Mauro, e pela paciência de, depois de uma longa jornada no dia de hoje, ainda presidir nesse momento para que eu pudesse fazer esse registro. Obrigado, abraço a todos. Imagina, deputado Silva, sempre uma alegria ouvir a Vossa Excelência. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.